J-Radio, baby Slap Ele é algo contente em mim A minha vida é carregar Deus nasceu e te fazemos assim Nunca te tento decepcionar Ele dá-me um objetivo A vontade de agradecer para reencenhar A missão tem de ser cumprida e raciência Nunca continua, te tenho a marca, boy Nunca te tenho a marca, boy Fazer quem te gosta e assim Te tenho a marca, boy, nega Te tenho a marca, não sei Te tenho a marca, não estou feliz Um objetivo, nega Te tchau, vou marca, nega Te tchau, vou marca Swap Te agradecer para o bobo na minha vida Tenho na minha vida Tenho-te a batalha, te a luta, te a correr do dia Defendo a Deus um dia, reto a toca de força Como te tenho a chave nessa saca, é para abrir esporte Quero mandar-me o que é para te chamar A acompanha a minha música Eu vou pôr na boboca Que é para roda e toque a ponta Ponta do meu dia Dia-dia, releque a goma I'm just trying to do my best Tenho a four skills Não sei o que é para fazer Que ele queria dar um dia para pagar bills Que? Porque Minha rap me aludia quando eu conseguia Tengen Que a meta contente é só de quem para vencer Ah, yeah Uh Minha objetivo, não está bem cumprido Pera pelo limite Está faz tempo, está assim E está a fazer que eu come Quem pode ganhar marca? Tengen Tenho a marca Põe-te Fazer que me te goste E assim Tenho a marca Põe, nega Tenho a marca Não sei Tenho a marca Não estou ali para um objetivo Negra Tenho a marca Negra Tenho a marca No dia Te acorda Te lembro Que um tempo a mim Põe-me a tocar pessoas Que a rosta Põe-me a mim Sinto e penso Adios O que é para carrega Ronda sua arca Garra Porquê? O que é que Deus põe-me a morrer Para que te afoxe? O que é que põe a música fora Ele te atrezeu Que eu não tinha por dentro Mó de um grave De te esperar Rora E a música Menino que tinha na ventre Yeah Tenho que te rir Tenho que dizer que te mostre respeito Também tens que és fake Mal que Te mostre-me dentro para o freio E põe-me para ver Agora com um gajo que a ti fez presente Mas suave O que é que é de meu Até ti é com um gajo que a morrer Aliás Tenho a marca De forma certa Just do it And do it Que é para gravar De ouvir E queres que cê Muita bem poder Poder crer Muita enferrar-me Minha música que a ti morrer E o que entende em mim Mãe um te a carregar Deus nasceu E te fazemos assim Nunca te tento decepcionar E dá-me um objectivo Um te agradecer com a risa Minha missão tem de ser cumprida E assim um te a continuar Te tenho a marca Boy Te tenho a marca Põe-te fazer Que um te gosta E assim Te tenho a marca Põe-nega Te tenho a marca 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 Boy Te tenho a marca Põe-te fazer Que um te gosta E assim Te tenho a marca Boy Te tenho a marca 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 Põe-te fazer Mãe de mim Te tenho a marca Te tenho a marca Te tenho a marca Ele é algo que tem me rimar-me um te carregar, regrer Deus te faze-me assim e eu te te decepcionar Dá-me um objetivo, um te agradecer o país E a missão tem de ser cumprida e assim Um te continua, te tenho marca boy Eu te tenho marca, muito a fazer quem te gosta E assim, te tenho marca boy, nega Te tenho marca, não sei, te tenho marca Eu estou ali para um objetivo, nega Eu estou ali para um objetivo, nega Eu estou ali para um objetivo, nega Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti